Eu sou o Orani, no Allianz Parque, pelo Canal Polista. A primeira pergunta é do Gabriel Iopota, do Verdazo. Abel, na maior parte do tempo, o Scarpa atuou bem aberto pela esquerda, com o Verão e o Navarro mais por dentro. Entretanto, em algumas jogadas, principalmente no primeiro tempo, vimos o Scarpa trocando de posição com o Verão. Essas movimentações dos jogadores durante a partida, de trocar de posição com o companheiro, é algo pedido, barra, treinado por vocês da comissão técnica, ou é algo mais intuitivo dos jogadores? Não, é algo que nós pedimos, é troca de posições. Muito bem observado da vossa parte, ou da tua parte. Vocês sabem que o Scarpa tem a capacidade, ele é um 10, que joga também no corredor, vocês sabem que ele com o Nojo já fez de meia atacante, já fez de ponta e já fez de lateral. E o Verão a mesma coisa, o Verão, por exemplo, no jogo com o Atlético Mineiro entrou para centroavante, e portanto, são trocas normais, são posições que eles conhecem. Eles sabem que um dos dois jogadores tem que estar a dar largura no jogo, e o outro tem que estar por dentro, no jogo interior. E portanto, é uma dinâmica que nós temos, fruto das características desses dois jogadores. Refiro mais uma vez, eu não faço nada que não seja potenciar as características dos nossos jogadores. Perguntas agora do Leandro Baldaquian, da Rádio Transamérica, Zé Henrique, Energia 97, Rafael Ribeiro, do Lance, e Maurício Ferreira, da Band News FM. Abel, chama a atenção no número de chances criadas pelo time nas partidas, mas o quanto é bem treinado, mostra o quanto que é bem treinado. Na sua opinião, o que tem faltado para essas jogadas resultarem em mais gols? O time parecia querer ajudar o Navarro a marcar o gol dele hoje. Foi isso mesmo? E qual a sua avaliação do desempenho dele até aqui? Olha, é por isso que nós estamos a conceder pouco aos nossos adversários, porque estamos a finalizar muito. Portanto, a nossa defesa é consequência da nossa forma de atacar. Portanto, se eu finalizo 23 ou 24 vezes, dou menos oportunidade aos nossos adversários de nos atacar. Portanto, quanto mais eu finalizar, menos eu vou conceder ao adversário para nos atacar. É um jogo coletivo. O Navarro, já vos disse, é um jogador que eu particularmente confio, que o clube contratou. É um jovem com muito potencial, na minha opinião, fez um grande jogo, apoiou, assistiu. Faltou-lhe um bocadinho de sorte nas três grandes oportunidades para fazer gol, mas ele sabe que nós acreditamos nele. Gostei também que a torcida puxe por ele, porque tenho três exemplos para vos dar, para nós termos paciência e dar tempo aos jovens. O Rafael Veiga está a rebentar, está em grande forma há dois anos, mas o clube contratou, ele teve cinco anos até atingir este nível. O Rony, a mesma coisa. Quando eu cheguei, as pessoas não tinham paciência com o Rony e nós demos-lhe confiança, acreditamos neles. É isso que eu espero dos nossos torcedores. É que deem confiança aos nossos jogadores, como eu dou. Porque uma coisa eu vos garanto, eles trabalham muito, trabalham de forma dedicada e trabalham bem. E se querem outro exemplo, temos o Everton, que foi contratado, que teve que esperar, ficou fora até ter a oportunidade dele, para nos dar as alegrias que ainda hoje, por exemplo, nos deu. É para isso que ele lá está, é para defender. E fez o papel dele. Portanto, estamos contentos com o trabalho de toda a equipa, estamos contentos com o trabalho do nosso Navarro, mas não estamos satisfeitos. Queremos mais, queremos melhor. É disto que nós nos alimentamos de ganhar e competir. E estes são os nossos desafios. Seja contra quem for, seja onde for, jogar do primeiro ao último segundo pela vitória. E acho que é isto que cada palmeirense se revê, os que realmente gostam do nosso clube, se revê em cada um dos nossos jogadores. Pelo nascimento da Gazeta, o Palmeiras sofreu apenas um gol no Paulista, mesmo atuando com sete duplas de zaga diferentes em oito jogos. Esse destacável desempenho da equipe evidencia que o time tem mecanismos coletivos e defensivos cada vez melhores, para além das performances individuais? Eu já respondi um bocadinho a essa pergunta no início. Nós defendemos bem para atacar melhor, mas se atacarmos bem, defendemos melhor também. Se eu finalizar 23 ou 24 vezes, vamos conceder menos ao nosso adversário. O que nós estamos a fazer é finalizar as nossas jogadas e aquelas que nós não finalizamos, os nossos jogadores têm tido um comportamento e um gatilho coletivo de pressionar o mais rápido possível pós-perda. Isso é fruto do trabalho deles, é fruto do comprometimento deles, naquilo que tem a ver com os princípios de jogo que nós temos de forma coletiva. E, portanto, dá-me gosto, jogo em jogar, vê-se padrões de jogo, quer ofensivo, quer defensivo. E isto, como disse, é fruto de um trabalho coletivo, é fruto dos jogadores, porque, de facto, são eles os protagonistas, são eles que assumem a responsabilidade dentro do campo de se assumir e são eles que fazem de mim um bom treinador. Bruno Massa, Web Rádio Verdão. O Palmeiras está no grupo que mais pontuou até aqui no Paulista e não pode respirar para se classificar mesmo assim. Isso, para você, é positivo? Força os jogadores a estarem sempre numa rotação e numa intensidade forte na competição? Nosso destino é este, é jogar para ganhar, jogar de dois em dois dias, três em três dias, fruto das conquistas destes jogadores. Nós estamos a jogar de dois em dois dias, já disse isto, do Paulista, somos a equipa que menos tempo tem para preparar os jogos, fruto da nossa preparação, quer para o Mundial, quer para a Recopa, esse foi o nosso grande foco quando começou esta época, mas agora, as exigências deste símbolo, as exigências do Palmeiras, obrigam-nos, independentemente de termos um dia ou dois de folga ou de descanso, para preparar o próximo jogo, porque o temos, e não podemos esquecer isso, somos a equipa que mais joga no Paulista, fruto, como disse, de conquistas passadas que nos obrigam a discutir como foi o Mundial e a Recopa, jogos de ida e volta, portanto, comparativamente com os nossos adversários, temos mais quatro jogos em cima, mas esta equipa já mostrou mais do que uma vez que gosta de fazer das dificuldades oportunidades, fazer das dificuldades desafios, e isso para nós é um motivo de superação, e como disseste bem, eu acho que a pontuação do nosso grupo, quase em todos os grupos eram apurados, mas é assim que tem que ser, nós estamos focados no nosso trabalho e é assim que vamos continuar. Alexandre Silvestre, na Gazeta, Felipe Zito, Globo Esporte, e Bruno Faria, CBN. Abel, qual o seu planejamento de escalação do time para os próximos três clássicos? O Palmeiras tem usado, desde o ano passado, o Paulistão para rodar o elenco e também dar espaço aos jovens, como foi hoje. Muda algo em relação aos clássicos que vocês terão agora pela frente? E o fato de decidir a classificação para o mata-mata contra os rivais dá alguma importância maior aos clássicos? Sim, eu entendo que os clássicos são extremamente importantes para a imprensa, para os torcedores, dá para encher páginas de jornais, dá para a televisão ficar ao rubro, dá para fazer comédia, a pessoa gosta de fazer comédia com este tipo de jogos, para nós é igual. Sabemos da importância, sabemos do mediatismo, mas o nosso foco, nós preparamos da mesma maneira de todos os jogos, agora sabemos, não podemos esconder, que são jogos que têm essa importância, mas o nosso foco é igual, seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para competir e ganhar, sabemos que não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar e esse é o nosso foco. em relação a quem vai jogar, vocês já perceberam a nossa forma de trabalhar, acho que finalmente entendem que aqui não há reservas nem titulares, se estão uns 27 jogadores que estão no plantel é porque nós acreditamos neles e com Kusevic, sem Kusevic, com Gomes, sem Gomes, com Murilo, sem Murilo, com Luá, sem Luá, com Veiga, sem Veiga, nós vamos continuar competitivos, é verdade, está a chegar aí as seleções e isso sim preocupa-me porque fico preocupado quando os nossos jogadores vão para as seleções e se não joga, tira-nos competitividade interna, mas temos que aceitar isso, já disse o ano passado, é verdade que os nossos jogadores estão muito bem, os nossos jogadores têm feito um grande desempenho e é normal que alguns deles, sobretudo na defesa, possam sair e se sair, aí vamos dar o nosso melhor, mas logicamente que não vamos ter o mesmo nível competitivo, já aconteceu o ano passado e é das coisas que mais me custa, ouvi dizer que vem aí alguém de fora para tentar organizar aí algumas coisas, eu fico triste quando nós não paramos quando há jogos de seleção, fico triste porque dá que pensar se vale a pena ter internacionais, dá que pensar quando tu fazes uma equipa se vale a pena estar a investir em jogadores internacionais, se tu em momentos de decisão ficaste sem eles, quando isso acontece, mas enfim, é o que é e vamos seguir em fã, mas eu como treinador não posso, porque na Europa não é assim que funciona, quando há seleções há paragem, porque eu não posso estar a pagar aos meus melhores jogadores para depois ficar sem eles em momentos críticos, isso não é minimamente justo e na minha opinião a verdade, falta aqui a verdade esportiva, se nós temos os melhores, temos que jogar com os melhores, somos nós que pagámos o salário, então quando há seleções eu acho muito bem ou era obrigatório termos que parar as competições porque é assim que acontece nas melhores ligas do mundo e espero que num futuro próximo as pessoas se juntem e se organizem por forma a tornar o futebol brasileiro mais competitivo, mais intenso, mais atrativo e para isso é preciso fazer algumas alterações e é preciso coragem e valentia para isso fazer. Gabriel Rigoni, TV Globo, na decisão da Recopla chamou a atenção mais uma vez a surpresa na preeleção para os jogadores, uma foto do início da trajetória de cada um e um espelho ao lado dela para que vissem em que momento da carreira os atletas chegaram. Esse tipo de surpresa impacta na preparação mental do atleta não só por um jogo específico, mas para manter-se motivado durante a temporada toda? Acho que às vezes nós temos que nos lembrar cada um de nós. Eu já vos disse que toda a minha trajetória enquanto jogador, enquanto treinador foi de baixo. Não tenho pais ricos, não sou filho de nenhum príncipe, tive que penar muito, tive que trabalhar muito, tive que me esforçar muito. Ainda o faço hoje. Estou com um dilema muito grande porque tenho uma família aqui e tenho outra lá e vou ter que resolver esse dilema que tenho dentro de mim. Isso é um esforço acrescido que eu tenho que fazer e as coisas na minha vida não surgiram por acaso. Foi fruto de muito trabalho, muita dedicação. Logicamente que depende muito também dos jogadores, mas essa estratégia que nós utilizámos foi para que os jogadores pudessem olhar de onde vieram, o que os trouxe até aqui para sentirem orgulho em todos os momentos de dificuldade, de tristeza, de sacrifício, de angústia, dos momentos em que alguns rasgaram as fotos deles à frente da academia e eles continuaram a ser fiéis ao seu trabalho e sentirem orgulho neles, no trabalho deles, porque se eles estão no Palmeiras são porque são bons. Se estão aqui é porque nós acreditamos neles. E portanto, essa estratégia foi mais para apelar ao orgulho deles, para eles se lembrarem de que na vida tudo é possível, porque seguramente naquelas fotos que eles viram sonhavam em ser jogadores, sonhavam em jogar no Palmeiras, sonhavam um dia de espetar a Libertadores e eles hoje estão a transformar todos esses sonhos em realidade. E é isso que eu espero que eles continuem a fazer, a desafiar a se eles próprios, a serem melhores homens, melhores pais, melhores namorados, melhores maridos, para que no futuro deixem um legado não só dentro do Palmeiras, mas como também para toda a sua família. Última pergunta, Márcio Torvano, 105FM. Abel, a presidente Leila Pereira sofre com muita pressão. O quanto fora de campo pode atrapalhar o seu trabalho dentro de campo? Olha, no futebol todos nós sofremos pressão. Para mim, o futebol, seja treinador, seja direção, nós precisamos de tempo e a avaliação só se faz no final. É como um jogador. Trazemos o Navarro, já o queremos avaliar com um mês que está connosco. trouxemos o Rony e queremos avaliar logo no mês. Eu vejo o futebol desta maneira, seja para o treinador, seja para as direções, seja para os jogadores. Se eles estão aqui, é porque nós acreditamos neles. Se estão aqui, é porque têm valor. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos focar-nos no nosso trabalho, vamos dar tempo e no final do ano nós fazemos o balanço. A mim, como treinador, porque essa é a minha função, o que vem de fora, o que se passa fora para nós é igual, o nosso foco é no nosso trabalho, o nosso foco é a regra das 24 horas, o nosso foco é ser cada vez mais exigentes do nosso trabalho, fazer o que é preciso e não o que eu quero. E se for preciso treinar amanhã, vamos treinar amanhã. E tem sido sempre este espírito, quer nas vitórias, quer nas derrotas. Porque, já percebi que aqui a gente gosta de encontrar um herói e um vilão e eu não vejo assim. Para chegar às finais é preciso muito trabalho, é preciso dar mérito a quem lá chegou, é preciso perceber que se chegou às finais, como foi o atlete paranaense que discutiu a Recopa connosco, se chegou lá é porque alguma coisa fez, há que valorizar esse trabalho e no futebol e na vida temos muito a tendência de desvalorizar todo o resto. Valorizamos o primeiro e o segundo é tudo lixo e a vida não é assim. E as coisas não são assim, dá-nos muito trabalho chegar às decisões. Umas vezes vamos ganhar e outras vezes vamos perder. E já que estamos a falar em vida eu queria deixar aqui um recado. Estão-se a passar coisas muito graves no futebol sobretudo sul-americano e de forma particular porque aqui onde eu estou no futebol brasileiro que eu acho que nós não podemos olhar sem que esses clubes ou que essas pessoas sejam punidas. Não podemos olhar e as pessoas que têm a obrigação o Ministério Público isto é a nível social tem que dar a cara. Foi muito grave ainda hoje entrei aqui nesta conferência de imprensa e me disseram que tinha havido aí uma rixa num jogo inclusive acho que morreu uma pessoa. É preciso morrer quantas mais para se tomar decisões? Os organismos quer do futebol quer extra-futebol têm que se assumir têm que dar a cara têm que exercer os cargos que têm têm que justificar o cargo que têm que é como pedem a mim responsabilidade quando eu não ganho pedem-me responsabilidades e é isso que eu espero que cada pessoa no seu cargo faça assuma responsabilidades para o bem do futebol brasileiro para o bem de todos nós que se junte a CBF que se junte quem organiza os estaduais que se junte o Ministério Público mas que se tome medidas. Na Europa acabou-se com o oliganismo que era feito em Inglaterra hoje toda a gente diz que a Inglaterra é onde há o melhor futebol onde se joga o melhor onde as pessoas melhor se portam mas já esteve uma miséria agora é preciso é passar a ação palavras levam-nos levam-nos ao vento e isso a mim preocupa-me muito a segurança preocupa-me muito e quando eu entrei aqui e ontem tinha vindo as imagens que vi no México e me dizem que se passa a mesma coisa ou se está a passar a mesma coisa no futebol brasileiro eu vou ter que pensar muito bem naquilo que quero para mim para a minha família e para os meus jogadores e eu preciso de me sentir seguro e para eu sentir seguro os organismos que têm essa responsabilidade seja no Ministério Público seja quem organiza os estaduais ou a CBF tem que dar a cara tem que dar um passo em frente e tomar medidas e não podemos deixar e fazer de conta que não se passa nada e não sou eu o primeiro a dizer eu estou a falar já jogadores de outros clubes falaram meus e jogadores de clubes rivais e eu posso ser grande rival mas ter o respeito pela vida humana porque no futebol não vale tudo para mim no futebol não vale tudo a vida humana tem valor e se nós assistimos a isto e não fazemos nada alguma coisa vai mal e nós queremos melhorar e se queremos melhorar temos que passar à ação temos que ver exemplos temos que dar o exemplo e as pessoas que estão à frente têm que ser as primeiras a dar o exemplo e falo de quem organiza quer a Segurança Pública quer o Ministério Público quer a CBF quer quem organiza os estaduais têm que se juntar e chegarem-se à frente têm que dar a cara porque senão temos que trocar e pôr à frente dos caras as pessoas que façam acontecer que não olhem e que faz de conta e estamos à espera de quê? estamos à espera de quê? era só isto e que faz de conta e que faz de conta